Olá, sejam bem-vindos à apresentação online do projeto What's Up 9. O meu nome é Paulo Menezes e sou coautora deste projeto, juntamente com a Cristina Costa e a Isabel Teixeira. Na sequência do What's Up 8, que teve uma grande adesão por parte dos professores, tendo sido líder de mercado, surge agora o What's Up 9, que não só segue as mesmas linhas gerais, mas vai a step further, pois foram introduzidas novidades que vão tornar o manual e todo o projeto adequados quer ao nível etário dos alunos do 9º ano e aos seus interesses, ainda ao encontro da realidade dos jovens, nomeadamente em termos de tecnologia, para que se identifiquem com ele, quer ao desenvolvimento das competências inerentes a este nível, facilitando a promoção do sucesso educativo. O What's Up 9 articula vários componentes que lhe conferem grande diversidade e são um apoio importante, tanto para os professores como para os alunos. São eles o manual, que é o All Inclusive, pois contém em si mesmo diferentes recursos, como veremos mais à frente, o livro Inclusion, o Workbook, que inclui um livrinho de oferta este ano, Nailio Vocabulary, o Teacher's File, com vários separadores que contêm materiais muito diversificados, o manual interativo, mais app aula digital e a boxe que contém várias sugestões de atividades, bem como jogos diversos. Gostaríamos de realçar que um ponto crucial no manual continue a ser uma abordagem apelativa, próxima do interesse dos alunos em diferentes aspectos, suscitando-lhes curiosidade e motivando-os para se envolverem nas atividades. Sem dúvida, este é o melhor caminho para que a aprendizagem aconteça. Em termos de estrutura e organização, o manual WhatsApp 9 é muito semelhante ao WhatsApp 8. Tem uma unidade starter, mais cinco unidades, cada uma com duas subunidades. Em todas as unidades são desenvolvidas todas as competências, bem como conteúdos lexicais e gramaticais. Contudo, há também rubricas novas que contribuem para uma maior motivação dos alunos, ao mesmo tempo que facilitam o ensino-aprendizagem. As aberturas de cada unidade do WhatsApp 9, para além da atividade de exploração proposta na página e dos pontos clicáveis que nos dão acesso a materiais e atividades diversificadas, estão enriquecidas com vídeos VoxPop, que permitem fazer uma primeira abordagem ao tema a partir das experiências e opiniões dos adolescentes entrevistados. Sim, eu faço. Eu sempre me sinto muito ansioso quando as pessoas me perguntam, What do you want to be when you grow up? Because I'm a bit confused. People often say that we are the future of work, but I don't really know what kind of jobs there will be in the future. The fact is that technology, innovation and globalization are changing traditional jobs and there are lots of new emerging ones. How can I develop skills for jobs that don't even exist at the moment? Relativamente à competência de reading, os textos abordam assuntos diferentes do habitual para trabalhar os temas do 9º ano. O objetivo é abordar diferentes tipos de texto, suscitando o interesse e curiosidade dos alunos, por vezes logo pelos títulos. Através do texto, explora-se o vocabulário e introduzem seus conteúdos gramaticais. Os textos são animados de uma forma muito apelativa e clara, o que é particularmente importante para o envolvimento dos alunos e compreensão do conteúdo. A leitura dos textos continua a poder ser acompanhada pela audição dos mesmos em duas versões, Standard e Slow, e destaques a cor no texto. Are you too young to think about your future? Have you met teenagers who have always known what they want in life? In spite of a few bumps in the road, some people have made their childhood dreams come true. The following stories can show you how important it is to believe in your dreams and goals. When he was just a teenager, Justin Bieber stepped onto the scene with his hit One Time, and his dreams came true. O desenvolvimento da competência de reading acontece também em situações menos estruturadas, como na análise de cartoons, tiras de BD, memes, que no WhatsApp 8 foram do agrado de alunos e professores, a leitura extensiva, etc. Os assuntos dos textos de listening foram escolhidos de uma forma muito criteriosa, abordando também temas do interesse de alunos deste nível letário, sendo bastante apelativos e promovendo a curiosidade. Também aqui temos duas versões do áudio, standard e slow. O desenvolvimento da competência de listening é realizado também através de canções atuais, relacionadas com os temas abordados. Don't you worry about a thing. Because everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Um vídeo em cada unidade, que é um clipe de um filme atual, de acordo com a temática trabalhada e do agrado dos alunos. Permite a exploração de conteúdos de uma forma autêntica e apelativa. Existe a possibilidade de ter legendas ou de a retirar para que seja um listening puro. Temos também podcasts, recursos que mantemos no WhatsApp 9, pois revelou-se uma mais-valia do projeto. Permite um trabalho versátil, pode ser utilizado em aula ou em casa. Pode ser atribuído a toda a turma ou apenas aos fast finishers. Através de um QR Code, os alunos acedem a um episódio do podcast conduzido pelos leucitores Evelyn Spencer e Oliver Cooper. No final do manual, em páginas próprias, são disponibilizadas atividades de compreensão sobre as entrevistas. Em final de página, encontramos em todas as unidades um espaço novo, chamado Short Video, em que se trabalham pequenos vídeos de uma forma inovadora, apelativa e muito challenging. A partir de uma imagem de um pequeno vídeo, os alunos imaginam o que terá levado a essa situação, explicam o que na sua opinião se está a passar e o que julgam irá acontecer a seguir. Finalmente, podem comparar a sua opinião com a realidade vendo o vídeo de onde a imagem foi retirada. It is 4.56am. I'm in Burbank Airport, and I'm here because Tom Cruise has asked me to meet him here at 5am. But when Tom Cruise calls, you sort of have to say yes, so... James, Tom, what are we doing? All right. Look at this. So where are we? What's going on? What are we doing? Last time we jumped out of an airplane. Oh, f***. We did? Never forget it? Today we're going to go flying. Well, we just went flying. That's what we literally just did. We're going to fly in that. We're going to have a top gun day. Hang on. So when you say we're going to be flying in that, who's going to be flying in that? I'll fly you in that. But you're not a pilot. You're an actor. I fly airports also. Right. With all due respect, you played a lawyer and a few good men. I wouldn't want you to represent me in court. Okay? I'm going to go up in a 75-year-old plane with someone who isn't a pilot. Okay? Yeah. That sounds like a good idea. Cool. Yeah. I'm looking forward to it. Vejamos agora como o projeto desenvolve as competências de produção, speaking and writing. Estas duas competências apresentam habitualmente alguma dificuldade aos nossos alunos, assim continuaram a ter uma atenção redobrada da nossa parte no WhatsApp 9. Foi dada especial atenção à seleção de materiais, atividades e estratégias. É essencial que os alunos não se desmotivem por se depararem com dificuldades. Os alunos são sempre guiados passo a passo nas tarefas a realizar para que não se desmotivem por sentirem dificuldade na produção ou interação oral e escrita. Queremos que adquiram uma autoconfiança gradual ao sentirem que conseguem levar a cabo o que lhes é solicitado. Relativamente ao speaking, o apoio continua a ser dado de diferentes formas. A audição e leitura de um texto modelo, com destaque a cor, para os alunos irem seguindo o que estão a ouvir e ler. Orientações esquemáticas e a possibilidade de praticarem a expressão oral através de karaoke, que é, sem dúvida, uma estratégia apelativa e motivadora. Seguidamente, estarão aptos para executarem a atividade de interação ou produção oral. Olá pessoal, meu nome é Mel, e hoje eu vou falar sobre meus planos e hopesos para o futuro. Depois de high school, eu quero ir para a universidade para estudar computadoras, e também quero estudar em inglês para melhorar a semana para melhorar meu inglês. Eu espero começar meu próprio negócio depois de terminar meu curso e fazer uma diferença no mundo de computadoras. Eu realmente quero viver em um país e ter uma vida saudável. Eu espero que eu possa ter tempo com minha família. Há um trabalho com meus amigos é uma prioridade também. E eu amo tomar fotos, então eu vou poder ir para um clima de fotografia. Essas são as coisas mais importantes quando eu acho sobre meu futuro. Quanto à competência de escrita, esta também é muito apoiada utilizando estratégias adequadas ao seu desenvolvimento. Normalmente, é apresentado um texto modelo, que é analisado e explicado por orientações esquemáticas e pela cor que as acompanha. Orientações essas que são facultadas aos alunos quando elaboram o seu próprio texto. Chama a atenção para as etiquetas laterais de cores diferentes, que correspondem a partes do texto que estão sublinhadas da mesma cor, tornando muito mais clara a explicação da estrutura e o conteúdo do texto. Uma mais-valia importante, por se revelar muito eficaz, são os tutoriais a que chamamos VideoHelp, que explicam a tarefa a realizar passo a passo. O que você pode dizer é que é uma experiência incrível para um amigo? Vamos ver com a experiência de Ana Clarke e como ela expressa ela. Primeiro, você deve considerar o que você vai dizer e perguntar algumas perguntas. Por que você decidiu conseguir um trabalho na primeira vez? Relativamente aos conteúdos gramaticais, estão sempre contextualizados e temos páginas próprias para a sua exploração de forma clara, gradual e apelativa, e com exercícios de complexidade crescente e tipologia variada. Para além de serem apresentados de uma forma mais tradicional, integrados nas unidades em espaços próprios, também se usam recursos digitais, tanto do agrado dos nossos alunos. Assim, temos por exemplo as Grammar Presentation e as Grammar in Action. A personal pronoun I changes to she because the speaker, Emma, is female. As for the verb form, the past simple changes to the past perfect, so got becomes had got. Finally, the possessive determiner, my, changes to her. Try one more. Hi, Jessica. What's up? I want to tell you about my visit to our friend Martin last weekend. I hadn't seen him since he moved to Manchester. How was he? What did he tell you? Martin told me he was happy, and he had got some friends there, but he missed us all. He said he would never forget his friends from London. We will never forget him either. What else did he tell you? He said that the day before his classmates and he had had a very interesting activity at school. Really? What was it about? Tendo em mente a inclusão de todos os alunos, continuamos a ter um livro Inclusion, que contém páginas declinadas do manual, nomeadamente de gramática, com exercícios de um menor grau de complexidade e os espaços a bit more para os fast finishers. O manual e o projeto no seu todo contemplam e desenvolvem as competências do século XXI, sendo trabalhadas de uma forma regular e articulada ao longo das unidades. Assim temos, por exemplo, a rubrica Think, que surge em todas as unidades e promove a reflexão, o pensamento crítico e os valores da cidadania. Os espaços Better Together são propostas de atividades para os alunos pensarem primeiro individualmente, depois partilhar ideias com o ou a colega e o resto da turma de uma forma mais confiante. Promove-se o trabalho colaborativo, o pensamento crítico, o questionamento de situações, a tolerância e o respeito por opiniões diferentes. A cultura tem um espaço próprio, onde se apresentam apontamentos culturais sobre a temática da unidade, acompanhados de um vídeo locucionado. If you love LEGO, then you will definitely love LEGOLAND. LEGOLAND is a place that allows kids and adults to enjoy attractions and experiences that are all related in some way to the world of LEGO. Através dos textos presentes nas páginas Teens Around the World, apresentam-se as vivências de jovens de diferentes partes do mundo, promovendo-se o conhecimento intercultural. No final de todas as unidades, encontram-se propostas de trabalho de projeto execuíveis e que permitem a interdisciplinaridade. Desenvolvem a autonomia, o pensamento crítico, a criatividade, a tolerância, a colaboração. Passa agora a palavra à Isabel. Obrigada, Paula. Vamos agora dar visibilidade a uma particularidade do manual que vem auxiliar o professor. O manual é all inclusive porque integra um conjunto de materiais e também porque promove a inclusão com espaços próprios, como o do A Bit More e Remember This, na diversidade de propostas de exercícios e atividades, nas sugestões de trabalho diferenciado, apresentadas na banda do professor e ainda no livrinho Inclusion. O manual também inclui a leitura extensiva, o Student Corner e o Extra Practice e faz ainda remissões para o Workbook e o Teacher's File e todo um conjunto de ferramentas digitais. Grammar in Action, Grammar Presentation, Flashcards digitais, animações de imagens e textos e outros que virão mais à frente nesta apresentação. No final do manual podem encontrar a nossa leitura extensiva, uma história original criada para o WhatsApp 9, tendo em conta não apenas a faixa etária e interesses dos nossos alunos, como também as temáticas, o léxico e os conteúdos gramaticais em desenvolvimento neste nível de língua. A seguir a cada capítulo, os alunos encontram atividades diversificadas de compreensão do mesmo. Encontram ainda pequenos apontamentos culturais relacionados com algo que está no capítulo em curso. A leitura extensiva inclui ainda atividades de pre e after reading. Assim, encontram tudo o que necessitam at your fingertips and ready to use. A leitura extensiva é acompanhada de áudio e de uma versão interativa, animada, para motivar a leitura e apoiar o aluno na compreensão da mesma. As páginas Time to Celebrate propõem abordar algumas festividades típicas da cultura anglo-americana, do agrado dos alunos, com atividades muito diversas e lúdicas. Estas propostas FUN irão com certeza agradar a todos. Estas páginas contêm ainda alguns desafios. Para reforçar e consolidar as aprendizagens, o manual integra a secção Extra Practice, um conjunto de exercícios diversificados de gramática que vêm complementar e reforçar os conteúdos gramaticais vistos ao longo das unidades. O apêndice Student's Corner apoia o aluno na compreensão de conteúdos e no trabalho e estudo autónomo, quer na aula, quer em casa. É composto por páginas dedicadas a conteúdos gramaticais e ao vocabulário. Para os alunos que mostram mais fragilidades, a explicação dos conteúdos também é feita em português. A explicação situa-se na página da direita e mesmo ao lado, à esquerda, vêm os exercícios de aplicação. O Workbook é uma ferramenta complementar ao manual. A versão do professor contempla uma banda lateral com soluções integradas. O professor pode ainda projetar as soluções através da aula digital. É composto por várias partes. A primeira parte do Workbook é composta por exercícios diversificados de vocabulário, de gramática, de compreensão do oral e ainda de interação comunicativa, sempre muito apoiado pela imagem, diagrama e outras ajudas tais como o espaço Remember This. Para além do teste de diagnóstico, o Workbook contém um teste formativo a seguir a cada unidade que ajuda o aluno a preparar os momentos de avaliação. A segunda parte do Workbook Let's Recap propõe um conjunto de fichas com exercícios que permitem ao aluno rever e consolidar conteúdos de anos anteriores. A terceira e última parte inclui um dicionário português-inglês que visa apoiar o aluno nas atividades de escrita e na realidade, bem como no estudo autónomo. Este dicionário contém ainda aberturas para diagramas e imagens que ajudam a visualizar algumas áreas vocabulários. Vamos agora apresentar mais uma novidade. Nail e o Vocabulary trata-se de um livrinho que acompanha o Workbook e que permite consolidar o trabalho em torno das várias áreas vocabulários de forma mais livre e lúdica e dotar os alunos de ferramentas que lhes permitam apropriar-se da língua inglesa com mais segurança. Inclui, por exemplo, exercícios dedicados a common mistakes, confusing words, false friends, idioms e apresenta ainda jogos no final. E agora passa a palavra à Cristina para falar de outros aspectos do projeto WhatsApp 9. Vou falar-vos de um componente muito importante de apoio ao trabalho do professor que integra o projeto WhatsApp 9, o Teacher's File. Este caderno apresenta um vasto conjunto de materiais exclusivos do professor que são time-saving e facilitam o nosso trabalho. O Teacher's File continua a estar dividido em vários separadores que já faziam parte do projeto do oitavo ano e que podem ver aqui referidos. São materiais que permitem várias opções de trabalho para reforçar e ou consolidar os conteúdos apresentados no manual com diferentes níveis de complexidade como é o caso das fichas de trabalho e dos testes de avaliação. Passo então a referir outros materiais do Teacher's File que enriquecem o projeto WhatsApp 9. Continuamos a apostar nos 10-minute tests. Trata-se de um conjunto de minitests que podem ser realizados ao longo do ano letivo com carácter formativo ou assumativo. Apostamos de novo no separador das follow-up ideas depois do feedback muito positivo que tivemos no projeto do oitavo ano. Aqui o professor tem ao seu dispor um conjunto de fichas às quais chamamos Video Extension Worksheets para trabalhar os vídeos extra sobre os temas das diferentes unidades propostos na banda no manual do professor. Os professores podem utilizar os vídeos propostos em play mode podendo realizar os exercícios interativos ao longo dos mesmos ou podem passar os vídeos na íntegra e realizar depois as respectivas fichas de trabalho com exercícios de exploração que se encontram aqui no Teacher's File. O separador DAX apresenta novas propostas de planificações de trabalho de projetos interdisciplinares prontas a utilizar. Estas planificações permitem a articulação curricular a partir das diversas propostas de trabalho de projeto apresentadas nas páginas do manual. Uma novidade é a inclusão da prova de equivalência à frequência que ajudará os alunos a prepararem-se para a realização desta prova. O manual Inclusion revelou-se uma mais-valia importante do projeto do oitavo ano. Ainda assim, no WhatsApp 9 procedemos a algumas melhorias seguindo as sugestões que os professores nos fizeram chegar. Neste sentido, preparámos uma versão adaptada do manual mais simplificada capaz de dar uma resposta ainda mais eficaz no apoio diferenciado aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem. Isto significa que estes alunos trabalham os mesmos materiais que o grupo turma numa versão agora mais simplificada e com mais apoios que lhes permite ter mais confiança na realização das atividades propostas o que facilita a sua aprendizagem. Por outro lado, o trabalho do professor fica também mais facilitado porque estes materiais estão prontos a utilizar. Promover uma aprendizagem ativa com recurso a atividades criativas motivadoras e do interesse dos alunos é outra aposta do projeto WhatsApp Night. Para isso, preparámos a boxe que contém um vasto conjunto de recursos novos que permitem desenvolver atividades diversificadas, muito dinâmicas, desafiantes, capazes de envolver ativamente os alunos. As propostas de trabalho apresentadas na boxe permitem ainda várias opções para praticar a língua, a comunicação, a criatividade, sobretudo com turmas Mixed Ability. Olhemos então para os materiais dentro da boxe. Os short video cards são uma novidade. Trata-se de um conjunto de cartões interativos que servem para estimular a curiosidade, o pensamento crítico e a criatividade dos alunos. A partir dos cartões, os alunos apresentam palpites para antecipar o antes e o depois das situações apresentadas que podem ser de seguida confirmadas através da visualização dos vídeos a que os cartões dizem respeito. O Spaddle continua a fazer parte da boxe do WhatsApp 9 por terem tido um impacto muito positivo junto dos alunos. No WhatsApp 9 fomos um pouco mais longe e criámos um pack de questões engraçadas para o Spaddle que permite jogar um jogo divertido. Never have I ever ao mesmo tempo que os alunos desenvolvem a sua competência de interação oral. Levar os alunos a comunicarem com confiança em situações desafiantes é um dos propósitos do WhatsApp 9. Para isso, apresentamos outra novidade que são os Hot Air Balloon Debate Cards. Trata-se de um jogo divertido que permite estimular a imaginação e a capacidade de argumentação e persuasão dos alunos que têm que assumir uma nova identidade cujas características estão presentes num roll card que lhes é distribuído no início do jogo. Os alunos terão que usar todos os argumentos possíveis para se manterem no Hot Air Balloon até ao fim do jogo. Outra novidade são os Card Talks. Trata-se de um jogo rápido com perguntas de resposta imediata sobre os tópicos trabalhados ao longo das cinco unidades do manual e que pode ser jogado por exemplo no início ou nos últimos minutos da aula. Os Spoken Production Cards apoiam o desenvolvimento de atividades individuais de produção oral. As imagens e as ajudas de vocabulário e gramática são um apoio que permite aos alunos executarem a sua tarefa com mais confiança. Os Spoken Interaction Cards Pair Work apresentam sugestões que apoiam os alunos no desenvolvimento das atividades de interação oral em trabalho de pares. Os Spoken Interaction Cards Group Work ajudam a desenvolver a interação oral em trabalhos de grupo partindo das imagens apresentadas e das questões levantadas. O nosso projeto tem uma forte aposta no digital apresentando um conjunto de ferramentas e materiais digitais inovadores que acrescentam valor ao processo de aprendizagem e o tornam mais dinâmico e motivador. O professor pode encontrar muitos recursos na aula digital como estamos a ver nesta lista e que fomos referindo e mostrando ao longo desta apresentação. esta foi a apresentação do projeto do WhatsApp 9 que construímos assenta em duas vertentes essenciais manter os aspectos fortes do projeto do oitavo ano cujo feedback muito positivo fomos recebendo ao longo do ano introduzir algumas melhorias inovadoras que tornam o projeto mais desafiante e que acreditamos farão a diferença na motivação e envolvimento ativo dos nossos alunos levando-os a uma aprendizagem de sucesso. Muito obrigada pela vossa atenção. Transforme a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o WhatsApp 9 Veja como Na abertura de cada unidade os novos Teams Pick Up vídeos na voz de adolescentes em estilo entrevista que respondem a perguntas relacionadas com as temáticas a estudar Infográficos que abrem vídeos atividades ou áudios de exploração à imagem de abertura e Cahoots Para as atividades de Vocabulary Animated Picture acompanhadas de áudio e legendas On Off Para apoiar as atividades de Reading Animated Text Adam é um grande crente na importância de jogar Com ou sem áudio e legendas facilitam a compreensão de todos os textos do manual e da Extensive Reading Culture Time Animações locucionadas sobre aspectos culturais de países anglófonos e os desafios e os desafios com exemplos com exemplos com exemplos ilustrativos e atividades interativas e Will of Verbs para treinar a conjugação dos tempos verbais Todos os textos de listening são acompanhados de áudios locucionados por falantes nativos com versões Standard e Slow E para resolver a compreensão auditiva do aluno e a prática da oralidade encontra ainda Karaoks Podcasts disponíveis através de QR Code Entrevistas conduzidas pelos locutores Evelyn Spencer e Oliver Cooper Welcome back to the What's Up Podcast Xertos de Filmes E Short Video As atividades de Speaking são apoiadas por vídeos com diferentes Play Modes intercalados com questões de resposta rápida Speaking Karaoke que terminam com sugestões de atividades dicas e estruturas exemplo E para que o aluno possa aperfeiçoar a escrita autonomamente encontra ainda Video Help Tutoriais passo a passo com legendas On Off Todos os recursos do WhatsApp 9 podem ser explorados diretamente a partir das páginas do Manual Interativo Faça a leitura acompanhada dos textos com áudio e destaques em simultâneo Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas do Manual e fazendo a correção automática Projeto Manual Interativo na sala de aula e num só clique mostra as soluções a linha a linha ou da totalidade das atividades da página Tudo disponível online ou offline através de Download ou da app Aula Digital E como grande novidade o WhatsApp Nova apresenta Aulas Interativas Sequências de Aprendizagem com sumários para cada aula e prontas a usar Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos Editáveis e ajustáveis à sua realidade Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo When he was just a teenager Justin Bieber stepped onto the scene Gramáticas Atividades Interativas Jogos Quizzes Testes Interativos Materiais Editáveis Exclusivos do Professor Recursos de Estudo Autónomo para o Aluno Veja estas e outras novidades em www.whatsapp9.te.pt Aula Digital Aprender é Incrível Lei Educação Um ponto de encontro